O governo vai apoiar estados e municípios para garantir abastecimento de água em todo o país. O governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Um novo medicamento para o tratamento de HIV e AIDS começa a ser distribuído. E veja também, gastos de estrangeiros no Brasil batem recorde em 2014. E uma pesquisa revela que turistas de negócios e eventos gastam em média US$ 329 por dia no Brasil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cultura nas telas. Mais de 100 filmes nacionais foram lançados no ano passado. Produções nacionais que levaram 19 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um novo medicamento para o tratamento de HIV e AIDS já começou a ser distribuído em todo o país. A composição 3 em 1 é considerada de fácil ingestão e deve beneficiar 100 mil pacientes. São mais de 7 milhões de comprimidos distribuídos em todo o país. Uma única pílula contém os remédios tenofovir, lamivudina e efavirense usados no tratamento da doença. Segundo a gerente deste posto de saúde em Brasília, a composição 3 em 1 vai aumentar as chances de que os pacientes não abandonem o tratamento. Vai facilitar, porque você ter uma doença crônica e tomar vários comprimidos ao dia é difícil. Então, facilita muito você ter que fazer um tratamento com um comprimido só. Isso vai ajudar com que as pessoas tomem melhor, mais corretamente o tratamento e assim tenham uma qualidade de vida melhor. O medicamento deve beneficiar 100 mil novos pacientes com HIV e AIDS em todo o país. O governo investiu 36 milhões de reais na compra desses remédios, o suficiente para garantir o tratamento desses pacientes durante um ano. Este esquema de tratamento é prioritariamente para os pacientes novos, que estão começando a tratar, que diagnosticaram agora. De qualquer forma, a pessoa tem que passar pelo médico, sempre para pegar medicamento antirretroviral, precisa de uma prescrição médica. Então, o médico vai avaliar e vai prescrever e ele vem aqui na farmácia ou na farmácia onde ele já está acostumado a frequentar. Os estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas, que possuem as maiores taxas de detecção do vírus, já recebem o novo medicamento desde novembro. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje no Brasil 734 mil pessoas com HIV e AIDS. Foi ampliada a lista de genéricos disponíveis para a população. São cinco novos medicamentos inéditos. Com isso, pacientes e médicos passam a contar com mais opções a um custo reduzido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a venda de cinco novos medicamentos genéricos inéditos. Estão na lista um antibiótico, um relaxante muscular, um medicamento para tratamento de endometriose, outro para renite alérgica e um remédio para ajudar a baixar altos níveis de colesterol. O Brasil tem um grande número de medicamentos genéricos. Diríamos que hoje o medicamento genérico representa uma grande parte do mercado nacional. Está em exceção, o Brasil já representa mais de 20% do mercado, que mostra que o medicamento genérico já tem uma política já bem estabelecida, já mostrou que ele é um medicamento que a população confia e que já foi bem caracterizado no contexto do seu produto. O genérico entra no mercado não só com o diferencial do preço, que é pelo menos 35% menor que o valor de tabela do medicamento de referência, mas acaba também favorecendo a concorrência, oferecendo mais opções de tratamentos para médicos e pacientes e muitas vezes reduzindo também o preço do remédio de referência. Após a autorização da Anvisa, o novo genérico leva de três a seis meses para chegar nas prateleiras das farmácias. A análise de medicamentos genéricos inéditos é prioridade na Anvisa, segundo a superintendente de medicamentos e produtos biológicos da agência, Meiruzi Freitas. Em 2014, foi autorizada a venda de 14 novos produtos. Quando a gente registra um genérico que tem uma perspectiva de ampliação de acesso num número muito grande da população, isso é levado em consideração para as tomadas de decisões técnicas. Para mais informações sobre os novos medicamentos, acesse a página da Anvisa. Os municípios de São Vicente e Cubatão, localizados na Baixada Santista, em São Paulo, ganharam hoje unidades de saúde para reforçar o atendimento à população. A cidade de São Vicente também inaugurou hoje a primeira academia de saúde. As três obras custaram R$ 1,5 milhão e vão oferecer atendimento para prevenção, diagnóstico e tratamento. Em todo o país, 26 mil unidades de saúde estão sendo reformadas, ampliadas ou construídas. Destas, R$ 7.520 já foram entregues e as demais estão em obras. Ministros se reuniram nesta sexta-feira para discutir como ajudar estados e municípios a combater a falta de água em alguns pontos do país. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que participou dessa reunião aqui na Casa Civil com outros ministérios, afirmou que o encontro teve dois motivos. Analisar o nível dos reservatórios e o volume das chuvas na região sudeste. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, antecipou que existe uma previsão de chuvas para a região nos próximos 10 dias. Mas não se sabe o volume dessas chuvas nem onde elas vão ocorrer. Sobre o nível dos reservatórios, a ministra do Meio Ambiente afirmou que eles estão baixos porque o volume de chuvas na região sudeste é o menor nos últimos 84 anos. Diante desse cenário, a ministra do Meio Ambiente pediu a colaboração a todos para racionalizar o consumo de água e energia. A ministra do Meio Ambiente também afirmou que mesmo a gestão da água sendo de responsabilidade dos estados e dos municípios, o governo federal vai apoiar projetos para garantir a oferta e o abastecimento de água. Nós estamos mantendo estreito diálogo com os governos estaduais, o governo federal e nós estamos acompanhando. E dependemos, obviamente, daquilo que os governos vão trazer de propostas e de medidas de caráter emergencial e medidas estruturantes. Todas as medidas que foram apresentadas ao governo federal, é o que eu reitero, o governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Nós trabalharemos em parceria com os governos estaduais e com os municípios, naqueles que têm competência direta de abastecimento. Um exemplo desses projetos é a inclusão no programa de aceleração do crescimento, o PAC, a interrelegação do reservatório Jaguari-Atibainha. A obra vai integrar as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, aumentando o volume de água em 5,1 metros cúbicos por segundo, permitindo o abastecimento de toda a região metropolitana de São Paulo. O investimento da obra é orçado em 830 milhões de reais. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo, salve ao vivo. Muito obrigada pelas informações. O gasto de turistas estrangeiros no Brasil bateu recorde no ano passado. Foram deixados aqui no país quase 7 bilhões de dólares, cerca de 203 milhões a mais do que o registrado em 2013. De acordo com o Ministério do Turismo, o resultado teve forte influência da Copa do Mundo. Em média, os turistas permaneceram 13 dias no país e estiveram em 491 municípios brasileiros, incluindo a cidade-sede do Mundial. Entre os itens com melhor avaliação pelos estrangeiros estão hospitalidade e a gastronomia. E por falar em turismo, nos últimos 10 anos a realização de eventos internacionais cresceu mais de 400% aqui no país. Uma pesquisa encomendada pela Embratur confirma a rentabilidade do turista de negócios. Além de gastar uma média de 300 dólares por dia aqui no Brasil, quatro vezes mais que o turista de lazer, ele geralmente retorna com a família e divulga o país lá fora. Melissa é a diretora de uma empresa de planejamento, organização e execução de grandes eventos corporativos com sede em Brasília. A empresa realiza congressos, encontros e seminários em todo o Brasil há 17 anos. Para a diretora, o setor tem movimentado a economia. Hoje, essa área de eventos, o segmento de eventos é responsável por 4% do PIB brasileiro. Então, é bastante significativo quando você fala em números e tem crescido bastante. A tendência é crescer cada vez mais. O Brasil, ele hoje já é visto como um ambiente muito propício para a recepção de eventos internacionais. Segundo a Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo, em 10 anos, os congressos e convenções realizados no país tiveram um aumento de 408%. O número de cidades que cediam esses eventos passou de 22 para 54. E o turista internacional de negócios gasta, em média, mais de 300 dólares por dia no país. Quatro vezes mais que o turista que vem a lazer. Segundo a pesquisa, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, esses turistas ficam, em média, sete noites no país. Quase 40% deles afirmaram que pretendem retornar nos próximos dois anos. E mais de 70% têm uma imagem positiva do Brasil. O turista de negócios é um turista que tem uma formação diferenciada. Nessa pesquisa, 97% dos entrevistados, 1.600 entrevistados, têm nível superior. Eles formam opinião, têm análise crítica, voltam ao país de origem com informações sobre o nosso país. E, normalmente, retornam ao Brasil a lazer, numa atividade, portanto, que realimenta a cadeia do turismo em nosso país. Já está disponível na internet a consulta às bolsas da primeira edição de 2015 do ProUni, um programa Universidade para Todos. Serão ofertadas mais de 213 mil bolsas, 135 mil integrais e 77 mil parciais. As inscrições começam na próxima segunda, dia 26, e vão até o dia 29 de janeiro, no site do ProUni. Estão abertas as inscrições para o curso online de francês pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. São 1.500 vagas. Podem se inscrever estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades e institutos federais credenciados. Para participar, o aluno deve ter concluído até 90% dos créditos do curso. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro, no site que aparece aí na sua tela. E agora, vamos falar do Ciências Sem Fronteiras. 11 alunos do programa participaram do projeto de criação de uma área de lazer ao ar livre para estudantes da cidade de Leeds, na Inglaterra. É o que você vai ver agora na reportagem de João Pedro Neto. Esse parquinho numa escola infantil de Leeds, no norte da Inglaterra, foi criado por jovens brasileiros que estudam no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A área de lazer para crianças a partir de 3 anos foi projetada e construída pelos alunos de arquitetura, como parte de um estágio obrigatório. A Larissa, de 24 anos, participou da iniciativa e está de volta ao Brasil, mas fez parte do planejamento e elaboração do projeto e diz que a experiência valeu a pena. Comparar com o Brasil algumas coisas culturais, algumas coisas da universidade em si, da vida lá. E foi uma oportunidade não só profissional, foi muito pessoal também. A gente vai conversar agora com a coordenadora desse projeto lá na Inglaterra, a Tânia Lima. Eu queria que você justamente explicasse um pouco sobre esse projeto, como é que funciona, como é que os alunos brasileiros participaram dele. Eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto do começo ao fim e de trabalhar numa cultura diferente com a Universidade de Leeds em inglês e desenvolver um projeto que foi extremamente bem recebido aqui para crianças inglesas e do ponto de vista para o programa e para o Brasil aqui no Reino Unido, vai ficar uma herança e uma marca, um pedacinho do Brasil, aqui na cidade de Leeds, por muitos e muitos anos. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades de bolsas de estudo no exterior, financiadas pelo governo federal para alunos de graduação, pós-graduação e de cursos superiores de tecnologia de instituições de ensino superior, públicas ou particulares. Para se candidatar a uma bolsa, é preciso ter obtido pelo menos 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em provas feitas a partir de 2009. Os candidatos de graduação precisam estudar em instituições brasileiras que tenham aderido ao programa e ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso. E você pode assistir a entrevista completa da coordenadora do projeto e o depoimento dos alunos que participaram da construção do parquinho em nossa página do YouTube. O Brasil gerou quase 5,3 milhões de empregos de 2011 a 2014. É o que mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje. O Brasil encerrou 2014 com saldo positivo na geração de empregos. De janeiro a dezembro foram criados quase 400 mil postos de trabalho, com destaque para os setores de comércio e serviço. Em relação a dezembro de 2014, houve uma redução no número de empregos em comparação com o mês anterior. O resultado foi atribuído à entre safra agrícola e também a fatores climáticos. 56 milhões de chamadas. Esse foi o balanço de atendimentos em 2014 da Central 135 da Previdência Social. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A média de atendimento pela Central 135 chega a 4,7 milhões por mês. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidenta do INSS, Elisete Berchel Iwai. Presidenta, o que pode ser feito, que tipo de serviços podem ser feitos por meio da Central? Boa noite. Boa noite. Os serviços mais procurados na Central 135 do INSS são de orientações gerais sobre benefícios, as condições para ser aposentado e receber o seu pagamento no banco e também para a marcação do agendamento da perícia ou da sua aposentadoria para que ele possa ir na agência com dia e horário marcado. Inclusive desafogando um pouco a agência, não é isso? Com certeza. A ideia do atendimento agendado é planejar e ao mesmo tempo trazer comunidade para esse cidadão que ele vai até a agência com dia e horário marcado e tem um atendimento muito mais eficiente. Evitando espera, inclusive? Evitando espera, evitando desgaste de ir, faltar um documento e precisar voltar em casa para recuperar esse documento que ele não levou. E como é que é o funcionamento da Central? Horário de funcionamento? A situação da ligação, se é gratuita, se não é? A Central funciona de segunda a sábado, das 8h às 23h, nos estados onde tem horário de verão, nos demais estados das 7h às 10h da noite. Perfeito. E a ligação tem um custo? A ligação de um telefone fixo não tem custo nenhum para o cidadão. De um telefone celular tem o custo de uma ligação local. Perfeito. E o que o cidadão precisa ter em mãos na hora de fazer a ligação? Isso é muito importante. Ele precisa ter em mãos o número do seu NIT, o número de inscrição do trabalhador, que também é conhecido como PIS ou PASEP. Além desse número, ele precisa ter em mãos um papel e uma caneta para anotar as orientações, inclusive o horário do seu atendimento. E é bom para não ter que ligar de novo, não é? E se evitar ter uma economia de tempo do cidadão e também da atendente. O ideal é que ele vá até a agência com toda a documentação necessária para que a gente consiga atendê-lo e resolver de uma só vez, que ele não precise retornar à nossa agência e buscar um outro atendimento. No caso do patrão da empregada doméstica, também tem um serviço que ele pode se fazer por meio da central, não é isso, presidente? O patrão pode fazer a inscrição do seu trabalhador doméstico pela central 135, que também orienta o preenchimento da guia de recolhimento para a Previdência Social, que o patrão deve fazer todos os meses. Perfeito, presidente Elizeth, muito obrigada pelas explicações. É com você aí no estúdio, Aline. Obrigada, Isabela Teixeira, pela entrevista, pelas informações ao vivo. Em 2014, foram lançados mais de 100 filmes brasileiros. A arrecadação foi de quase 2 bilhões de reais, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. 19 milhões de pessoas lotaram as salas de cinemas de todo o país no ano passado para ver produções nacionais. E seis filmes brasileiros conseguiram atingir mais de um milhão de espectadores, Segundo o levantamento da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, o total de longas metragens nacionais exibidos em 2014 foi maior que no ano anterior, 179 em 2014, em comparação ao 167 em 2013. Uma doença que, além de trazer prejuízos à saúde, muitas vezes gera preconceito. É a rancenise. E para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Doença, no próximo domingo, foi lançado, hoje, um documentário. Histórias de quem foi isolado da sociedade, como o barbeiro paraibano José Batista do Monte. O exame deu positivo. Aí minha mãe não sabia o que era positivo nem negativo. Aí perguntou, e o que era? Ela disse, deu lepra. Mas meu filho, quando disse lepra, não ficou ninguém no terraço. Chamada de lepra de forma preconceituosa, a rancenise é uma doença crônica transmitida pelo contato com pessoas infectadas e que atinge a pele e os nervos. Até 1986, pessoas com esse diagnóstico eram confinadas em colônias espalhadas pelo país. Foi o caso do aposentado Antônio de Melo, de Natal, no Rio Grande do Norte. Não gosto nem de me lembrar disso, não. Você não sabe quanto me machucou e quanto machuca ainda. A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum. Era humilhação da mulher. Os relatos do paraibano José Batista e de Antônio de Melo são dois dos vários depoimentos que estão no documentário Paredes Invisíveis, região nordeste. O filme foi lançado nesta sexta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em 2007, uma lei federal estabeleceu indenização para pessoas com rancenise que eram mantidas isoladas em colônias. Atualmente, mais de 8.800 brasileiros recebem a pensão, no valor mensal de R$ 1.205. A ideia do filme surgiu quando foram feitas entrevistas para comprovar a necessidade de indenização de algumas pessoas que haviam protocolado o pedido de pensão. Muitos não tinham a documentação adequada. Então, foi necessário visitar, ir atrás dos documentos para confirmar, para testemunhas poderem depor favorável aquele benefício a ser concedido. E aí ficou claro de que esta era uma memória absolutamente importante de ser resgatada, de nós podermos ter, entende, estas imagens exatamente no espírito pedagógico de a gente nunca mais repetir uma cena e um procedimento tão aviltante do ser humano. O documentário sobre os nordestinos que tiveram rancenise foi o segundo lançado pela Secretaria de Direitos Humanos Sobre o tema, o primeiro abordou histórias de pacientes da região norte. A ideia é lançar um documentário sobre pacientes de cada região brasileira. O filme está disponível na página da Secretaria no YouTube. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!